Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa teleentrega. 3672-1978 ou 9672-9886. A Chapa 2 para a eleição do CEPERS foi eleita na votação do dia 28 de junho. Em entrevista, um dos integrantes da Chapa, o professor José Marques, falou sobre a expectativa para a gestão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que votaram na nossa Chapa. Foi uma eleição muito disputada, afinal nós ganhamos de um grupo que está atualmente na direção do CEPERS há quase 15 anos. Um grupo que eu respeito pela sua caminhada, pela sua luta. Posso discordar das suas ideias, mas eu respeito porque fez a sua parte, colaborou em forma de colaboração, assim como nós vamos colaborar também. E pedimos também para que esse grupo venha somar junto conosco. Principalmente porque nós entramos em um período mais crítico da história do Magistério Público. Até essa semana, havia ameaça de cortes dos nossos direitos. Agora não, já começaram as votações, a Assembleia Legislativa, a bancada aliada ao governador Sartori, está votando, retirando nossos direitos. E agora nós precisamos de força para lutar muito mais. Então, a união é a tônica dessa nossa gestão. Não vamos separar os CEPERS como vinha acontecendo. Acho que nós temos que, como educadores, nos unirmos cada vez mais para fortalecer, para que a gente consiga, pelo menos, manter os nossos direitos. E como está a situação dos professores atualmente com os cortes do governo estadual? Bom, nós estamos, pelo menos nesses dias aqui, estamos perplexos. Estamos apavorados mesmo, os professores estão se colocando para lutar, para combater, resistir esse tipo de política do governo Sartori. Não só os professores, como os nossos funcionários também, que ganham muito menos e ganham mal, e cortando os direitos deles. Queremos concurso público, queremos de volta os nossos direitos que estão retirando. É claro que o governador vai dizer que alguma coisa está sendo votada agora, atualmente, não vai haver reflexo no que a gente está trabalhando. Mas nós não estamos preocupados com isso, a educação nos preocupa com o futuro. Então, é o futuro de quem vai entrar na profissão que vai ser prejudicado. É o futuro, talvez, dos nossos alunos que estão hoje em sala de aula e que algum dia poderão se vir a ser professores ou funcionários de escola. Então, nós temos que resguardar isso. E outra coisa que nós estamos indignados é com o projeto de educação do governo, não tem projeto para nada. O professor, hoje, infelizmente, é só a força de vontade dele, o giz e o quadro, nada mais do que isso. E fora, não vou contar toda essa questão que está acontecendo no corte dos direitos, que deixa para baixo o profissional. Qual é o profissional que vai tentar trabalhar com qualidade quando ele está sendo massacrado lá no seu bolso, no respeito da sua profissão? Então, mais uma vez, o professor, o educador em si, que é também o funcionário de escola, ele tem que se conscientizar e se preparar para a luta, porque essa luta é muito forte e nós precisamos fortalecer, precisamos nos preparar para combater o inimigo. Sartor hoje é nosso inimigo, sendo nosso inimigo, ele é inimigo da sociedade, porque nós prestamos serviço para uma sociedade, para as comunidades e comunidades pobres. Escola pública é para pobre, né? Então, é contra o Rio Grande do Sul.